A Companhia Nacional de Abastecimento estima que o Rio Grande do Sul colhe a 37,100 milhões de toneladas de grãos na safra de 2024, o que representa uma alta de 34,5% em relação à colheita de 2023, quando foram colhidas 27,6 toneladas. Temos uma boa safra agrícola, ainda em que pese todas as perdas acumuladas na enchente. Agora, quando você compara a safra 2023, 2024 com a safra 2021, nós temos uma diferença positiva muito grande. Nós viemos de dois anos consecutivos de severas secas, que atingiu, impactou muito, especialmente o principal produto nosso em termos de volume, que é a soja. Nós tivemos, nos dois anos passados, secas que atingiram demais a produção da soja. Esse ano, nós teremos uma safra de soja, por exemplo, muito superior, mais de 50% do que foi a safra passada. Mas na projeção que a Conab fazia, nós iríamos colher ainda 2 milhões de toneladas a mais do que está se concretizando. Nós tivemos as chuvas no início do plantio esse ano, as chuvas lá de outubro. E nós tivemos a enchente na colheita. Mais de 20% da produção de soja no Rio Grande do Sul estava ainda no campo quando chegou a enchente. Mesmo com a enchente, que atingiu cerca de 95% dos municípios gaúchos em maio, os números da safra deste ano superam os da colheita anterior. Mas ainda não alcançam a expectativa que havia no início do ano. Antes da tragédia, a Conab acreditava que o Rio Grande do Sul alcançasse o segundo lugar no ranking de estados que mais produzem no país. O Rio Grande do Sul sai de 27,6 milhões de toneladas e vai para 37,1 milhões de toneladas este ano. Veja você o impacto que foi nos dois anos passados. Nós saímos em 2020, que foi a grande safra agrícola do Rio Grande do Sul. Nós estávamos em segundo lugar na produção. Depois, nos dois anos seguintes, 21 e 22, nós caímos para quinto lugar. E este ano, na projeção agora do 11º levantamento, a gente está no terceiro lugar, que é uma média que o Rio Grande do Sul já teve em outros momentos. Mas a projeção lá do início do ano é que nós voltaríamos para o segundo lugar na produção nacional. Então, claro, as enchentes tiveram um impacto grande, mas quando você compara esta safra com a safra do ano passado, é sem dúvida nenhuma a grande safra agrícola. Segundo a Conab, o grande fator positivo de contribuição para o aumento da produção da safra de 2024, na comparação com a safra de 2023, foi o aumento de mais de 4% da área de plantio, o que, consequentemente, também aumentou a produção. A área plantada no ano passado era 862 mil hectares, nós fomos para 900 mil hectares. Então, teve um aumento significativo de área, mais de 4%, e a produção da mesma forma, de 6,9 para 7,2 milhões de toneladas. Já tivemos um aumento de 3,3% comparado com a do ano passado. Então, nós tivemos a área plantada e a produção da mesma forma, em que pese, repito, as perdas acumuladas na enchente, onde nós tínhamos ainda 17% da safra ainda estava no campo. No momento da enchente, não se conseguia se mensurar. O que foi as perdas que estavam nos armazéns já colhidas e que foram impactadas pelas águas? Eu lembro que, naquele momento, o próprio setor do arroz falou com a possibilidade de ter perdido 600 mil toneladas no campo. Esse valor diminuiu para 50%, ficou em 300 mil toneladas, que é uma perda expressiva ainda, para um país que tem uma margem tão apertada dentro do que a gente produz e o que a gente consome. Para 2024, também existe uma grande expectativa em relação à safra de trigo, que deve alcançar 4 milhões de toneladas, 55% a mais do que foi colhido em 2023. A safra deste ano, acho que recoloca o Rio Grande do Sul num patamar muito importante no cenário nacional. Nós estamos aqui no 11º levantamento de previsão de safra, projetando o terceiro lugar para o Rio Grande do Sul, mas é importante dizer que nós temos aí do trigo. O Rio Grande do Sul é o grande produtor de trigo, que agora terminou de ser semeado. A expectativa de clima que a Conab faz para a produção de trigo no Rio Grande do Sul é muito positiva. Então, está a ver ainda, né? Terceiro lugar, que sabe, a produção do trigo vai elevar ainda mais a nossa produção agrícola, que coloca o Rio Grande do Sul num cenário ainda mais positivo. Mesmo com o aumento da safra e a expectativa positiva da Conab em relação às colheitas de grãos futuras, para a Associação Brasileira de Produtores de Soja, o cenário não é tão animador assim. Isso porque muitas áreas atingidas pela seca dos anos anteriores ainda estão em recuperação. E também porque o preço atual da soja não beneficia o produtor. A projeção da safra 24 era 21 a 22 milhões de toneladas. Nós passamos um pouquinho de 19. Por que baixou? Baixou porque a região da metade sul do estado não conseguiu colher toda a área. Ficou muita soja na lavoura. E muita soja foi colhida com problemas de qualidade. E o percentual de aumento em relação ao ano de 23 se deu porque 23 foi muito ruim por causa da seca. 23 nós colhemos entre 11 e 12 milhões de toneladas. Então a projeção era 22, colhemos 19 e um quebrado. Comemoração não é motivo de comemoração porque o preço da soja hoje está pela hora da morte. Soja 120 conto, lá atrás nós vendemos soja 180, 190, coisa parecida. Embora a área plantada tenha aumentado esse ano em relação ao ano passado, a pro soja acredita que esse resultado não será o mesmo para 2025, justamente por consequência da enchente. É que muitos produtores não vão conseguir plantar porque a chuva levou embora a terra que já estava fertilizada. E outros ainda enfrentam dificuldades financeiras para recomeçar. São pessoas que não vão ter acesso a crédito, que não vão conseguir plantar. Então eu não acredito muito em aumento de área no Rio Grande do Sul, especificamente, para o próximo plantio. E eu até torço que pudesse acontecer. Mas aí tu junta esses fatores da chuva todos e junto à questão preço hoje, a situação é bem complicada. Então por isso que eu não vejo porquê e como aumentar a área nesse próximo plantio. Muitos produtores passaram a ter dificuldades em conseguir crédito devido aos períodos de seca que causaram prejuízos significativos. Para a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a melhor maneira de amenizar a situação é o governo tomar medidas que facilitem o crédito aos agricultores que estão endividados. Principalmente com aqueles agricultores na beira dos rios, que inundaram, e plantadores de soja na região sul. Eles não conseguem pagar conta e logo estão com os nomes negativados. Estão com os nomes sujos na praça, como se diz. E agora parece que vai ter uma reunião hoje à tarde, lá no Congresso Nacional, onde iriam fazer um documento, um projeto de lei, para desagravar esses produtores, para que eles pudessem ter acesso a crédito independente de ter pago a conta passada ou não. Se isso acontecer, mais gente vai poder acessar o crédito, que o volume anunciado da safra agrícola próximo, o plano safra, ele é expressivo. Só que tem muita gente na situação que está hoje que não consegue acessá-lo. Então, solucionando esse problema, de limpar o nome das pessoas, vamos usar uma palavra mais simples, elas tendo acesso a crédito, aí seguramente nós vamos ter a condição de uma lavoura melhor.